Paralelo à 28ª Jornada Acadêmica Integrada, a JAI, aconteceu o evento Busca em Base de Patentes, em que foram expostas as técnicas, as estratégias e as aplicações práticas do estudo. O evento apresentou o tema, que interessa quem tem vontade de criar ou ter o próprio negócio. As patentes são títulos de propriedade temporária sobre uma invenção ou um modelo de utilidade. O evento busca auxiliar estudantes e futuros empreendedores através do estudo, que é pouco conhecido no meio acadêmico. O evento foi ministrado pelo empresário Henry Suzuki, de São Paulo. Cidadão comum, aquele que toma café da manhã, almoça, dorme, que não está num laboratório multimilionário, numa empresa global. É sempre lembrar que você, para criar coisas novas, que tenham um bom apelo público, um bom apelo comercial, não necessariamente são as invenções mais complexas. Muitas vezes, aquela invenção simples, que a sua tia, sua tia-avó, às vezes, tem uma invenção, que você chega e fala, poxa, é mesmo, será que ninguém nunca pensou nisso antes? Então, o que eu costumo falar para essas pessoas, quando elas pensarem em patentes, é, o próximo vez que sua tia-avó criativa tiver uma ideia, dá uma olhadinha para ver se outras empresas, alguém já não pensou em patentear alguma coisa parecida. Porque, duas respostas você pode ter. Primeiro, uma notícia feliz. Primeiro, nossa, ninguém pensou no que a tia Nena inventou. Em segundo lugar, ter um monte de empresas trabalhando com coisas que são parecidas com a invenção da tia Nena, e que estão patenteando, estão gastando uma grana preta e que não chegaram ao mercado. Então, talvez, você possa encontrar não só uma forma de proteger a invenção da sua tia Nena, mas como também levar aquilo para as empresas que já estão gastando, investindo bastante dinheiro naquele mercado. Acho que seria uma forma bem humorada de desmistificar um pouco a questão de patentes. Patentes não são mecanismos somente para empresas multimilionárias e para laboratórios de pesquisa de última geração. Cada um de nós tem um pouquinho de médico louco, inventor, acho que é um pouquinho que todo mundo tem. E lembrar que existem ferramentas bastante interessantes, patentes são uma delas, que a gente pode se apropriar. A palestra reuniu cerca de 30 pessoas e, entre a maioria, estavam os jovens. Eu não tinha a mínima noção do que era patente, e agora a gente está desenvolvendo um projeto que envolve uma análise de patentes, e é bem essa parte que está explicando mesmo a busca de soluções para isso. Então, a palestra dele está abrindo rumos para saber para onde começar, porque a gente entrou no projeto e a gente está numa parte que a gente não vê isso na faculdade, a gente não tem cadeiras que explicam nada sobre isso, e aqui a gente está tendo a oportunidade de ter uma introdução ao estudo. Se eu quiser abrir meu negócio algum dia, ter uma empresa e desenvolver meu próprio produto, é algo que vai me dar noções de como enfrentar o mercado. Professores também participaram do evento. Essa palestra com o professor Henrique vai abrir um pouco essa abertura que a gente tem com relação à produção científica também, e pesquisa, invenções com relação a esse campo no país que tem sido muito grandemente procurado. E para os estudantes e para nós professores também isso é muito importante, até porque abre esse leque e nos mostra a importância de uma invenção a ponto de ser patenteável. O número de jovens empreendedores é crescente no Brasil, e os estudos sobre essa área são bem-vindos ao FSM.